A partir de agora, a área do Passeio do Mindu, localizada no bairro Parque 10, zona centro-sul de Manaus, passa a ser monitorada por equipe de ciclopatrulhas da Polícia Militar do Amazonas. Considerado um modelo de locomoção não poluente, o policiamento ciclístico agrega a prática de punicionamento físico e mental. Os policiais ciclopatrulheiros já atuam há quatro anos na segurança dos principais centros comerciais e parques da capital amazonense, além de festas culturais no interior do estado. O reforço no policiamento vai garantir a segurança de moradores e praticantes de exercícios que circulam pela área. O patrulhamento em bicicletas dará mais agilidade na prevenção de crimes e no atendimento às ocorrências. A Polícia Militar, através da ciclopatrulha, seguindo diretriz da Secretaria de Segurança Pública, vai atuar nesta área de forma a reforçar o policiamento que já existe. Hoje quem atua aqui é o policiamento da 23ª SICOM. O policiamento é realizado em duplas ou trios, com dois ou três policiais, e vai ocorrer nos horários de pico aqui, de concentração de transeuntos, de pedestres e de esportistas. O nosso policiamento vai ocorrer de segunda a segunda, e visa diminuir o índice de ocorrência no local. Além do patrulhamento, os policiais prestam orientações aos frequentadores do local sobre medidas para evitar assaltos e violência física. Denúncias podem ser feitas pelo Denuncia Aqui, do site da Secretaria de Segurança Pública, o www.ssp.am.gov.br. Maria Derza para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas. Legenda Adriana Zanotto